Música Alô telespectador amigo, um grande abraço Estamos chegando com o seu programa De todos os dias, o BH Sports Aquele que você mais vê e mais gosta Isto basta pra nós E a gente já está Vivendo E com muita, mas muita Alegria, emoção E pensamento positivo O Natal Intensamente o Natal E eu quero mais uma vez Aqui agradecer E abraçar todo o centro-oeste De Minas Gerais O pessoal em especial de Divinópolis Que está conosco A TV Candidés Que está retransmitindo O nosso programa Grande abraço A turma de Divinópolis aí Que está nos acompanhando Lembrando que O telespectador da BH News O canal 14 da NET Pode Colocar para os seus amigos, parentes Aqueles que não tem NET Sempre lembrar Que o programa Ele não tem como perder Deixar de ser visto Porque nós estamos com todas as plataformas Que você imaginar Em todas Vamos pegar pelo Youtube Que somos do Facebook E no Youtube Você pode nos ver Em tempo real Online Ao vivo Do jeito que você quiser É só você ir ao Youtube Colocar BH News Só BH News Vai abrir Você vai clicar No quadradinho Que está escrito Ao vivo Meteu o dedo ali Pronto A gente está ao vivo No Youtube E no Facebook Também BH News Agora Em casa Mais tarde Tranquilo Não foi possível Ver o programa ao vivo Em tempo real Você pode também Nos acompanhar É só você colocar BH News No Youtube Também Você vai ver o programa Você pode colocar BH Sports O Sports Sem o E do início E o E do final BH Sports Que você vai ver Também no Youtube E você pode colocar Também Afonso Alberto No Youtube Que você vai ver O programa BH Sports E é live É live É Tracinho Live Esportes Sem o E Do início E o S Do E do final É Tracinho Live Esportes Não tem como Errar É o BH Sports Inteirinho Para você Muito obrigado Pela sua companhia Pela sua sintonia De sempre Que é para nós Uma grande alegria Hoje um programa Que a gente pode chamar De especial Porque nós temos Um convidado especial O programa não tem Como característica Ter convidados Só quando ele é Realmente especial Aqui você não vai ver Qualquer um É só especial E hoje nós estamos Recebendo O Cassiano Que é sargento Do exército Cassiano Ou da polícia Não Na verdade Esse apelido Carinhoso Que eu recebi Da Da Do time Ah Sargento Pela 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 Verdade De dureza Também Mas é que eu na verdade Venho de uma unidade De elite Do nosso exército Com uma experiência Também Fora Mas enfim Quando eu vim Para esse time Eu vim exatamente Para cuidar Da disciplina E da liderança Desses homens Dentro do campo Então vocês já estão Vendo o Cassiano Aí E eu quero que ele Faça a apresentação De ele Para que eu não erre Quem é O Cassiano No FA Futebol Americano Do Galo Vamos lá É um prazer A gente vai saber aqui O prazer é todo meu Estar aqui no programa Boa noite a todos Boa noite ao pessoal De casa Para nós É um prazer imenso Poder Participar Desse programa Maravilhoso Enfim Falar um pouco Sobre o futebol americano E essa conquista Essa medalha Desse campeonato brasileiro Foi doído Foi sofrido E que esses Sete a nove milhões De atleticanos Merecem Porque é realmente Uma torcida diferenciada Então vai o meu abraço Para eles Muito bem Muito bem Deixou eu cumprimentar Os companheiros aqui Hoje não tem nem O editorial O editorial Hoje não Hoje nós vamos Firme no programa Deixa eu começar com o presidente Tudo bem presidente? Tudo bem Reeleito Reeleito mais um mandato Afônico Presidente Luiz Carlos Que roubo de tanta emoção Aqui mais um Mas o trabalho O trabalho Foi reeleito Pelo trabalho feito Graças a Deus Graças a Deus Você E a equipe Essa equipe fabulosa Então aí que legal Saber do futebol americano Que está invadindo A MCA A aula tem que credenciar A turma de imprensa Para cobrir o futebol americano A crônica milheira A turma tem que qualificar A turma Dar um treinamento Como é que funciona É legal Um abraço Um abraço a todos É prazer em receber o Cassiano Campeão Brasileiro Com o Galo FA E eu assisti o jogo Não sei muito de assistir Futebol americano Não E você já começa a entender Você já pode ser comentarista Ele te perguntou Ele te fez uma pergunta Ele foi maldoso A pergunta O Cassiano Ele te perguntou Você viu o jogo Viu uma parte do jogo E o que você achou Qual que foi A característica do Atlético Ele foi na bosta Ele foi na frieza Ele falou O que foi isso Eu não assisto muito Porque é o futebol americano Dos Estados Unidos A NFL Porque ela conseguiu Passar muito tarde Tem que acordar muito cedo Aí o do Atlético Foi no final de semana Foi muito bem divulgado Passou no Urban Sports Passou pelo Youtube Também Eu assisti pelo Youtube E eu comecei a assistir Te confesso Você viu o Cassiano Ah vou começar a assistir aqui Para ver como é que é Mas vai parar Eu não consegui parar É emocionante O jogo foi bom Foi emocionante O Galo FA começou vencendo Por 10 a 0 Depois você vai Que isso 10 a 0 Aos poucos você vai explicando O pessoal vai entendendo Quem não entende Tomou a virada E já no finalzinho Acabou virando O João Pessoa O Spectros Ainda teve uma última oportunidade O Galo defendeu bem Acabou sendo campeão Uma boa presença de público Lá em João Pessoa Parece que o público de João Pessoa Gosta muito Muito Gosta muito Eu entendo ali A gente devia ter mais ou menos Uns 10 mil pessoas no estádio Tinha torcedor do Atlético Também por lá E o jogo foi muito legal Me arrependi De não ter assistido mais jogos Mas a partir do ano que vem Com certeza Vou me interessar mais Assistir mais Porque é interessante É legal E é bom que Minas Gerais Tenha Um representante No caso o Galo Assim como o Cruzeiro Tem no vôlei O Galo Agora no futebol americano São esportes especializados E que precisam ser divulgados Mais divulgados E principalmente Porque são vencedores Minas Gerais Hoje é vencedor No futebol americano E quem puder acompanhar E quem ficar ligado com a gente Que vai passar a entender Um pouco mais Desse esporte Principalmente aqui no Brasil Isso é muito bom Porque o Cruzeiro É campeão mundial no vôlei O Atlético É campeão mundial de futsal O Atlético Agora é campeão brasileiro De futebol americano A gente vai Abrindo o leque A gente vai Abrindo o leque Vai expandindo E eu quero pedir Ao telespectador Inclusive a compreensão Ao torcedor do Cruzeiro Do América A gente hoje Vai ficar com um problema Mais dedicado Ao futebol americano Do Atlético Como a gente Vai ter aqui Futebol americano do América Sim Do América E vamos ter aqui O vôlei do Cruzeiro Também E nesses dias A gente vai ficar mais Com o Cruzeiro Vai ficar mais com o América E hoje eu peço a você Que quer participar Pelo WhatsApp Que está aí WhatsApp Procure participar Estar falando mais De futebol americano Tirando as suas dúvidas As suas curiosidades Porque o objetivo Do Cassiano aqui É este Principalmente este hoje Quando o Bia me ligou Ele perguntou O Bia Você podia Você podia Ah que é isso Claro Claro Não foi isso É claro E aí o Bia Fez o convite Obrigado Bia Exatamente Então um abraço Afonso Um abraço Aos nossos telespectadores Ao nosso Grande sargento Que está aqui Nos presenteando Com a presença E contar um pouquinho Do futebol americano Que é legal sim Eu confesso Que ainda não entendo muito Das regras Do futebol americano Mas que é emocionante Demais da conta Isso aí Sem sombra de dúvida É porque É o que a gente conversava Fora do ar Em 30 segundos 40 segundos Pode mudar um placar E aí eu acho Que ele vai até contar Essa história aqui também Da final do brasileiro Quando o Atlético Sofreu a virada E o Atlético Virou o jogo No final Mas vai ser Vai ser um programa Muito interessante Eu tenho certeza absoluta Que o telespectador Vai gostar muito Deixa eu perguntar Porque esse ano Você fica à vontade Como é que o telespectador Poxa Eu vou falar assim Eu quero virar um jogador Do FA Tiro da minha Porca aqui Tiro da minha Eu quero virar um jogador Eu quero participar Eu quero participar Eu quero ter uma oportunidade Eu nunca joguei Mas eu quero jogar Nunca joguei Eu quero jogar O que é que precisa Na verdade Todo ano Nós abrimos A fase de seleção A seletiva Para se captar Para se captar Novos atletas Para se captar Novos talentos Assim como Antes da competição Que começa em fevereiro Que já é o próximo Campeonato Mineiro A gente já No final de janeiro A gente já Começa a abrir Seletivas Para isso Então vai até Onde nós tem Hoje nós estamos Treinando lá no campo Pitangui 2 E faz a sua inscrição Ou quem vai lá Nos visite Participe Tem uma faixa etária? Sim Um touro Nas categorias de base De 16 a 18 anos E aí Depois Após os 18 Aí já vem Para o primeiro time Até claro Desde que ele passe Para uma seletiva No tocante A exame físico Médico Técnico Ele subia Para o time principal Mas até que idade Ele pode fazer? Você falou o mínimo 16 Até 18 Base Sim E depois ele sai da base Ele pode chegar Até que idade Nós temos atletas De 32 35 anos Correndo perfeitamente E com medalha no peito O Galo FA Atual campeão brasileiro Ele tem quantos jogadores? Quantos atletas? Hoje nós temos Uma faixa de 52 atletas Time A Time B Onde nós vamos Mesclando De acordo Com a necessidade Ou A agressividade Ou a Como chama O tipo de jogo Que o nosso adversário Apresenta E esse grupo De cerca de 50 Atletas Tem muitos aqui De Belo Horizonte A maioria daqui De Belo Horizonte De Minas Gerais Ou há uma captação No resto do Brasil Até mundial Como é que é? Com certeza Hoje nós temos Alguns atletas Contratados Esse ano nós contamos Em torno aí de 22 a 25 Atletas Contratados Já com experiência Fora do país Tipo Rafa Cruz Jogando na Turquia O Pelos Também jogando Na Turquia O Mega Atletas que vieram Do Corinthians E de outras De outras equipes Fortes Do Rio De São Paulo Enfim Esses atletas Contratados E nós temos Também os atletas Associados Que compõem Então esse esquadrão Alvinegro Acho que é importante Esse intercâmbio Porque os contratados Eles vão dar Uma experiência Para aqueles Que estão aqui Já há mais tempo Então é interessante Eu vou passar Para o Bira também Para vir para a praça Mas uma curiosidade Onde é que o Atlético joga? Onde é o campo do Atlético? Onde é que o Atlético treina? Onde é a base do Atlético? Bem Hoje nós estamos Treinando nesse campo Pitangui 2 Ali atrás do Serraza Que é uma arena Boa para se treinar Mas no próximo ano Nós estamos acreditando Nós já vamos Para o CT do Galo Para que as coisas Possam funcionar melhor No CT do Galo? É Onde nós jogamos Hoje a ideia é no Sesc Que é um excelente campo Uma estrutura excelente É um parceiro sensacional E Vocês estão pensando em Para que o torcedor possa sair? Você falou em 9, 10 mil Torcedores lá em João Pessoa? Sim Acompanhando o jogo Onde o Atlético Se salvou o campeão Sim Aqui pode começar Também a pegar A pegar Tem que ter um estádio Apropriado para Também os jogos Não só para treinar Sim Na verdade Nós já fizemos Grandes jogos Por exemplo No estado de independência Um público também É fácil adaptar? Sim Sim Eu teve um público Muito bom Eu não assisti o jogo Não, mas passei No dia Até eu perguntei Que movimento é esse aqui? Aí me falam É o futebol americano Exatamente Talvez Talvez Por ser assim Um pouco mais distante Então a dificuldade Do torcedor chegar Mas Quando nós fizemos Esses jogos No independência Foi Sucesso Muito bom Muito bom Futebol muito alto Agora é preciso Ser dito o seguinte Lá em João Pessoa Essa cultura Do futebol americano Já está muito enraizada Porque é um time Já com 10 anos De existência Um time que já foi Campeão brasileiro Algumas vezes E lá se vive Se respira Futebol americano As últimas 6 finais O João Pessoa Chegou em 5 Exatamente É um time de chegada É um time extremamente forte Por que? Porque treina forte E faz o seu marketing O torcedor Quer saber Quem é o espectro Ele torce Para o espectro Aliás Eu penso Que hoje Em João Pessoa Essa facilidade Do espectro De captar Torcedores Talvez seja Até maior Do que a facilidade Dos outros times De sol Porque O futebol americano É mesmo algo Apaixonante Por que? Que é algo apaixonante Porque como Você mesmo disse Em 30 segundos Tudo pode mudar Então é algo Muito É intenso O tempo todo É intenso Intenso E os adversários Aqui Como é que? Tem mais times Aqui ou vocês jogam? Não, sim Aqui nós temos Vários times aqui Times bons também Nós temos Independência Temos o América Locomotivas Também é um time máximo É um time bom Um time focado Que vem crescendo muito E isso é o mais importante Tem esse Independência Tem esse Bulldogs De Betim Tem vários Tem um torneio De uns Talvez uns seis times E tem um campeonato? Sim, existe um campeonato mineiro Que na qual Neste ano De 2018 Nós conseguimos Ser campeões invictos Também Foi muito bom Foi muito produtivo Mas por que? Porque houve Todo um planejamento Para se chegar No campeonato nacional Compreendo? Chegar forte Chegar com força Chegar mesmo Para decidir Na verdade Esse um ano De treinamento Com o Galo Vamos falar assim Foi um ano intenso Um treinamento Que começa às 22 horas Termina zero Aí Porque não é o profissional Lá não é o profissional Então Precisa trabalhar o dia inteiro Exatamente Para treinar às 22 horas Exatamente Tem atletas Que vêm da faculdade Então Então seria O melhor horário Que nós encontramos Foi de 22 a zero hora Agora Imagine a intensidade Desse treino Imagine a vontade Do atleta De querer fazer o certo A disciplina Que o atleta Tem que ter Se não Ele não consegue No outro dia Muitos dos associados Tem que trabalhar No outro dia E é do esforço físico Sim É algo Que devemos no mínimo Pensar sobre isso Há duas semanas Eu assisti No Esporte Espetacular Da TV Globo Uma matéria Sobre o rugby Que é um outro esporte Que muita gente Acho que é muito parecido Com o futebol americano E o rugby Na Argentina Ele é muito grande Ele é um esporte Levado a sério A Argentina Tem uma seleção Espetacular Está entre as melhores Do mundo E o rugby lá É proibido Ser profissional Justamente Para evitar Que Que o atleta Ele Perca A essência A raiz E lá Os treinos de rugby São assim também É no final do dia O atleta Trabalha Durante todo o dia E vai treinar E aí Eu falei da Argentina Para te perguntar Justamente isso Você falou Do futebol americano Em Belo Horizonte Em Minas Você citou A América Outras equipes A gente está falando Aqui também Em termos de Brasil E a América do Sul Como que está O futebol americano Não o rugby Mas na América do Sul Olha Países como a Argentina Como você mesmo falou Existem times fortes também Argentina Uruguai Existem bons times Também agora Seria interessante Se criar então Uma competição Não tem essa competição Ainda não tem essa competição E tem uma federação Do futebol americano? Aqui sim Essa BFA E essa federação brasileira De futebol americano Só acrescentou o A CBFA A gente vai entrar No Atlético campeão Torcedor do Atlético Está esperando Eu quero abraçar E parabenizar A minha amiga Rosaura Com o marido dela Está ali O kickball Na camisa do Cassiano Está ali Está com a vena direita No peito dele Aqui está Pelo espectador Aí ó Kickball Excelente A Rosaura É uma figura humana Extraordinária O marido dela também Me fugiu o nome Desculpa Desculpa Mas Está de parabéns Que é mineira Genuinamente mineira É uma O América saiu Para a Esparta Agora Uma Uma Fabricação própria Fabricação própria Mas Belo Horizonte Já tem Também No Brasil inteiro Que é a Rosaura Com a kickball Parabéns Rosaura Parabéns Mais uma vez Eu vou colocar o WhatsApp Na tela Mas tem uma pergunta Para você Não sei se você vai Saber responder Como é Primeiro Você tem três palavras Importantes Você falou lá fora Eu fiquei Eu fiquei Meio preocupado Com essas palavras Que ele explicasse Para mim Eu tenho três palavras Que definem O futebol americano Para mim Sim senhor Não senhor E quero ir embora Três frases Três frases Frases É Porque tem mais Três palavras Para mim Sim senhor São duas Não senhor São mais duas Não senhor São mais duas Sim senhor É igual lá em casa A última palavra É minha Sim senhor Sim senhor Não senhor E quero ir embora E quero ir embora Eu quero que você Explique isso para mim Depois do telespectador E quero também Que você explique Como é que Porque a gente Quer entender isso também Um time que foi Cruzeiro Vira Atlético Isso é um fato Inusitável Talvez o Cassiano Não saiba nem Explicar Isso pode ser Que isso vem de Diretoria para diretoria Como é que Isso acontece Coloca na tela O WhatsApp Para nós Por favor Cadê Sumiu Cadê o WhatsApp Cadê ele Boa noite Aqui é o Júnior do centro Gostaria de fazer uma pergunta Para o Cassiano Eu acho que é mais administrativo Mas talvez ele possa responder A gente sabe que o Atlético Vive uma crise financeira Muito grande hoje Com relação a recurso Eu queria saber Como que o Atlético Capta os recursos Para o time de futebol americano Como que é a captação Já que a gente vê Que não tem esse recurso Suficiente hoje em dia O Atlético vive Uma crise muito grande financeira É isso aí Um abraço Parabéns pela iniciativa Obrigado Um abraço Isso aí É isso Bom Na verdade Verdadeiramente Eu não saberia Te dar essa resposta Com tanta precisão Porque não é Essa minha função De cuidar desse financeiro Enfim Ter essa Informação Com maior qualidade A minha função No time Eu sou um coach De disciplina E liderança Do time É a minha função Nada mais é Do que colocar O aluno O atleta No foco Como ele Mesmo Me fez a pergunta Essas três frases Sim senhor Não senhor Eu quero ir embora São frases básicas Para alguém Ou para um time Que quer dar certo Não cabe Eu acho Quem sabe Talvez Não Porque na verdade Existe Além Para que esse time Possa ter sido campeão Ter essa medalha no peito Existe toda uma equipe De apoio Desde diretoria Até as pessoas Que cuidam do uniforme Que estão acreditando Que esses homens Vão entrar dentro do campo E dar tudo de si Lá Então nós não temos espaço Para Eu acho Quem sabe Talvez Não sei Lá se fala Três Lá o homem O atleta Ele faz três perguntas Ao cara do espelho Que é ele mesmo Quem sou eu De onde venho Onde estou E uma última Para onde vou Então não são três São quatro Ou seja O que quero para mim Como um atleta Que dá certo O que quero para mim Como um homem de resultado Então esses homens Eles têm Não Tão somente Um treinamento Tático E técnico Dentro do campo Mas eles têm também Aulas de liderança Dentro Do Saguão do hotel Ou seja Nós falamos Sobre as habilidades Dos líderes Então o homem Como eu já falei Ele não é apenas treinado Tático e tecnicamente Mas a mente dele É a atitude De querer dar certo Então as habilidades Dos líderes Quem sou eu Mico As habilidades Dos líderes Que é Me faltou a palavra Vai em frente Que ela chega É Mas só enquanto Você busca a palavra Da habilidade Do líder Sobre a pergunta Do Afonso Do telespectador Pelo whatsapp Também Eu acho que Acho que a resposta Está no patrocinador Está no grupo SADA Que é o investidor Ele Banca Ele corre atrás E a mudança De cruzeiro Para atlético É como uma mudança Do patrocínio Master Que sai Por exemplo A BH News Patrocina o cruzeiro No ano E no outro ano Ela está patrocinando O Atlético E é o inverso É o cruzeiro Que emprestava O seu tamanho Ao grupo SADA Ao time Ao investidor E agora É o Atlético Que empresta O seu tamanho O seu nome A sua torcida Ao investidor Então A coisa Acho que funciona Mais ou menos Dessa forma Parabéns ao grupo SADA Que investe No esporte especializado É Nos esportes especializados Pelo menos no Brasil É muito normal isso Sim No Brasil inteiro A gente teve Um grande exemplo aqui Foi o Fiat Minas É Porque os clubes Não tem uma estrutura Laco de flores Laco de flores Tirando o futebol Não tem aquela estrutura Exatamente Então conta com grandes Parabéns de Minas É Parabéns de Minas Então você vê isso Em São Paulo No Rio Para tudo quanto é lado Diga-se de passagem Para que a gente Podesse chegar Até João Pessoa E fazer o trabalho Que foi feito Com essa mesma dedicação Com esse mesmo foco Esses patrocinadores Tanto o Galo Que dispensa Qualquer comentário Não é verdade SADA E os outros patrocinadores Foram BH Fundamentais Para que a gente Pudesse ter alcançado Esse objetivo O Bebeto de Freitas Sim Ele quem apresentou Essa parceria E no dia Da apresentação Ele sofreu O mal súbito E faleceu Ele é um dos responsáveis Também Houve uma homenagem Muito legal Por parte dos atletas Lá na comemoração Dentro de campo mesmo Então Não dá para esquecer Não dá Não dá Literalmente Não dá para esquecer Então voltando aqui O que eu falava Sobre as habilidades Dos líderes É saber escutar É saber escutar Assumir responsabilidades Concentrar-se E influenciar O pensamento Dos homens Que estão sob seu comando Dentro do campo Por isso Aquela frieza Por isso A virada No momento certo A consciência Daquilo que ele é E daquilo que ele é Capaz de produzir Eu tenho uma curiosidade A bem muito grande No futebol americano Eu não sou um seguidor Mas vou passar a ser Com certeza Mas de vez em quando A gente Mudando no zap zap Do canal ali Você dá uma rabiscada Uma rabiscada Que você vê É um esporte De confronto De porrada O capacete Para proteger Eu gostaria Que você falasse um pouco Desse Desse Corpo a corpo Desse confronto Direto Com o adversário Explicasse um pouquinho Sobre isso Mas coloca mais um Telespectador Para nós Por favor Eu gosto demais Eu me divirto Rindo aí A teimosia Do Afonso Alberto Com Eduardo Panze Na minha opinião O maior comentarista Esportivo Do Brasil Alô Alô Alfonso Alberto Se liga O cara é bom Você desaprendeu De fazer Tá ok Sou Amaury Martins Pungimora Em Caratinga Torço para o Clube Atlético Mineiro O galo forte Vingador Tá ok Estou aprovando A ideia do Marques Como gerente de futebol Um abraço Minha gente Estamos sempre ligados Aqui em Caratinga Através do Youtube Um abraço Obrigado Terra do Flavancel Caratinga Caratinga É de um grande comentarista Minha mãe é de Caratinga Também Ziraldo Ziraldo Verdade Eurico Gade Eurico Gade Caratinga Caratinga Só põe para Comunhas Só põe para Comunhas Mas eu estou até agradecendo Os parceiros Para a gente seguir em frente Quero agradecer É a E-Live Que é você em contato Com o mundo Transmissões E-Live Arroba Gmail.com E 31 9357 6880 9357 6880 E-Live É muito fácil É você em contato Com o mundo Quero agradecer Ao BMG Que é o seu É o nosso banco Consignado É com o BMG Não tenha nenhuma dúvida Disso Um abraço A toda a família BMG Marieta A melhor para a sua saúde Na era digital Conemorando 20 anos Quem ganhou o presente É você Nos produtos clássicos De Marieta 20% de desconto Não é o FUD É só pedir É só pedir Marieta A melhor para a sua saúde Um abraço O meu amigo O meu amigo Danilo Do Posto São Pedro Na Niquelina 968 Em Santa Efigênia Segurança máxima Total Para você Porque tem um posto Da Polícia Militar Que fica aberto Lá dentro 24 horas por dia Por isso o posto Fica aberto 24 horas por dia E do etanol Até aditivado Melhor preço Na bomba E pura qualidade Do mesmo grupo Em Piuí Tem o posto Funil Aqui O posto São Pedro Além da gasolina Tem a água Mineral E ingá Ó Ingar não Ingarapé Ingar e Ingarapé Ingar e Ingarapé A água mineral No posto São Pedro Garrafão de 20 litros E Lá no posto Funil Tem o queijo canastra Aquele queijo sensacional Fabricação própria Artesanal Mas limitada Ok Meu amigo Danilo A quem eu estou abraçando Um abraço A doutora Adriana De Silva Advocacia Agora também Advocacia Empresarial Aos doutores Sérgio Robson Do Direito de Trânsito Está perdendo a carteira Liga 3222 6755 Um abraço Para o Antônio E o Leandro Da fábrica de Modos Asséticos E Fáulia Móveis hospitalares Para vender Ou alugar Um abraço também Para o Maxalem Do Mr. Kleb Grande abraço Para o chefe Maxalem Nesse Natal Trabalhando demais Grande chefe Mr. Kleb Que também está no iFood É só ir ao iFood E solicitar na página Do Mr. Kleb Vai ter a mesma qualidade Da Marquês de Valença 99 Um abraço Para o Wallace Meu amigo Wallace De Pedrinho Baterias Pifou Bateu Bateu Não pegou 3429000 3429000 Meu amigo Não insista Bateria Novinha Zero quilômetros Garantia de um ano Maquininha Para fazer pagamento Onde o seu carro estiver 3429000 Eu quero abraçar também O Chiquinho Renato Do Centro Automotivo Novo de novo É o seu carro Literalmente Novo de novo Grande abraço Para o Renato Tem mais Whatsapp aí? Tem mais? Tem? 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 Então mete bronca aí Para a gente seguir Daqui a pouco Daqui a pouco Então Eu queria saber Esse treinamento 22 horas Todo dia? Não Não Nós treinamos 3 ou 4 vezes Por semana Então se treina Joga Joga no fim de semana É Depende Da 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 Tabela do campeonato Da competição Então veja Na verdade Na segunda 22 horas No hotel Por que? Lá nós vamos Estudar O próximo adversário Então uma reunião Com o Red Coach Com os coaches O coach de ataque De defesa Nós estamos Estudando as jogadas Do próximo adversário Num primeiro momento Nós estudamos Onde foi as nossas falhas O jogo foi todo gravado Por que falhamos O por que nós Não podemos falhar Mais daquela forma Agora Num segundo momento Nós vamos estudar O próximo time Compreende? Esse time do Galo Tem 840 jogadas Ensaiadas 840 jogadas 840 jogadas Tem uma coisa Que chama-se Playbook Ou seja É um livro de jogadas Quando o QB O quarterbacker Canta uma jogada Todo o time Sabe exatamente Que é que Cada um O atleta Tem que ter decorado Isso 840 jogadas Ele tem que ter Muitas Para aquele jogo Deixa eu avançar As 840 A jogada Que nós vamos executar Para o próximo jogo Tem que estar na ponta Vai de acordo com o adversário Exatamente Tem mais um WhatsApp Que a gente vai colocar Mas deixa eu mandar um abraço Para todos Que estão nos acompanhando O Bate Salomão É Tem um telão Tem uma galera Tricana lá Todo mundo está lá assistindo No Bate Salomão É uma tela De cinema lá Grande abraço Pessoal Do Bate Salomão Que vai acompanhar O futebol americano Do Galo Agora Vai poder treinar lá um dia Eu vou fazer O programa de lá Eu vou fazer O programa de lá Ao vivo Qualquer dia Ao vivo Fazer o programa Daí Daí Do Bate Salomão E esse confronto Essa porrada Essa trombada Capacete na cabeça É Na verdade Tem capacete Tem joelheira Tem tudo Como é que é o uniforme Uma armadura Na verdade Aquelas são proteções Aqui é o helmet O capacete Uma helmet Os pétis Que é aquela armadura Vamos falar assim Para absorver Algum impacto Que possa vir Do outro atleta Como é um esporte De contato Então Esse choque Vai haver Agora É um choque Com técnica Não é Uma Pancada Aleatória Que você dá No atleta Não é uma trombada Não é bem uma trombada Uma trombada Com técnica Ou seja Cada atleta Sabe exatamente O que ele está fazendo Primeiro Para ele Se proteger E ao seu adversário Também Se houver maldade É fácil de ver É Com certeza Com certeza Um toque Talvez com maior Agressividade Ou não Isso sempre vai haver Porque É um esporte Muito intenso Vamos falar assim Mas faz parte Do esporte É assim mesmo O choque Ele faz parte É um artifício Utilizado É diferente do futebol Que existe a falta Lá Para parar uma jogada É no choque mesmo Você vai Ter o contato físico Por isso tem a proteção Diferente Por exemplo No handball Que também Para parar uma jogada Tem o contato físico A falta E não existe a proteção E no handball Eu já joguei handball Muita gente acha Que vai Você já quebrou o braço Você vai arremessar a bola E mira o rosto Pelo contrário Você tira Você não quer fazer isso E acredito que no futebol americano Seja a mesma coisa Ninguém entra para machucar Não Existe a técnica da entrada Para parar a jogada Exatamente Para parar o adversário Com técnica Exatamente Com técco Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui O telespectador já tinha Feito essa pergunta Já falo com você na tela Eu vou basear a pergunta Na pergunta que foi feita aqui Sobre a captação de recursos É do presidente Exatamente De recursos não De recursos foi telespectador Mas eu A gente sabe que A empresa Sado É uma empresa gigantesca E evidentemente Que ela não vai Ela não poria dinheiro Não faria um investimento alto Num esporte especializado Sem saber que o resultado Exatamente Então eu queria que você Hoje se tem noção Do crescimento do futebol americano No Brasil Olha O ano de 2016 Cresceu em torno de 800% Essa informação chegou até Então o esporte cresce muito Cresce rápido Porque é um esporte apaixonante Quando você passa a entender Aquelas regras Você percebe que Você não consegue sair do lado da televisão Como o Eduardo falou Ele parou para assistir um pouco Não conseguiu mais sair Porque é muito intenso Ele é emocionante demais Hoje nos Estados Unidos Os maiores contratos publicitários Que tem na TV americana Parte do futebol americano Na final do Super Bowl É uma loucura O minuto É uma loucura É o mais caro de todos Sim No futebol americano Eu não sei como é que é Aqui desculpa a minha ignorância No futebol americano Aqui no Brasil Mas lá A arbitragem Ela tem um microfone Sim E tudo que é conversado Entre os árbitros Todo mundo ouve Todo mundo Você fala por cima Todo mundo sabe O que o árbitro está falando O que ele está Por que ele marcou isso Por que ele marcou aquilo Como é que é aqui no Brasil É assim Também ou ainda falta Esse tipo de recurso Até financeiro mesmo Para que no Brasil Chegue nesse nível Na verdade Falta Esse recurso Nós ainda não estamos Nesse nível Como ponto de escuta Porque o que Um adversário O que você tem O outro adversário Também tem que ter Isso é um esporte Muito democrático Agora infelizmente Não são todos os times Que tem este recurso Na mão Compreende? Então a gente Hoje ainda A gente ainda não Tem esse recurso Nós dependendo Da velocidade Que o esporte Alcançar O sucesso Que o Atlético Aprendida nele E que vocês Já começaram a responder Com o título brasileiro Os patrocinadores Vão começar a surgir Inclusive Para custear Essa comunicação Essa comunicação É o que ajuda muito Vai ajudar muito 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 A ideia É essa Melhorar cada dia Cada dia Cada dia De cada dia Coloca Para mim Antes do WhatsApp Põe na tela Júnior Por favor O banco 100% digital E que tem Mais de 1 milhão E 50 mil Contas abertas Custo zero Taxa zero O banco Fica à sua disposição Todos os dias 365 dias Por ano O dia inteiro Em qualquer lugar Do mundo Que você estiver Taxa zero Põe na tela Táxi mudou Hospedagem mudou TV mudou Tudo mudou Seu banco também Banco Inter Mudar é evoluir Muito bem Agora vamos Com o nosso Telespectador Mais um WhatsApp Bota para nós Aí Faz favor Parabéns Para o time Do futebol Americano do Galo Um grande abraço Ao sargento Coach de primeira Darcy Da Barbearia Bicudes Estamos todos ligados No BH Esportes Obrigado Obrigado Uma dúvida O futebol americano Já está É Atrai Atrai A moçada A adaptação Do lugar Para jogar Do espaço Para jogar Você jogou Independência Não sei Outro lugar Mas é fácil Essa adaptação A marcação A marcação Do gramado Fácil 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 O Sesc Não tem problema De estragar A grana Não 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 É tranquilo Esquidita É tranquilo Marca Tranquilo Caciano Como é que está Distribuído o calendário No futebol americano Aqui no Brasil São quantas as competições O Atlético Galo Fá por exemplo Quantos jogos fez na temporada de 2018 Como que é esse calendário No futebol americano No Brasil Olha Na verdade Eduardo O que que acontece É assim Eu não saberia te dar Com Essa informação Com maior Precisão Compreende Porque Ainda Essa competição Essas duas competições Tanto o campeonato mineiro Quanto o brasileiro Né Deste ano Houve aí Um desencontro De informação Que houve alguns atrasos De jogos Então Ainda não está Um negócio Bem afiadinho Mas hoje Estamos caminhando para isso Hoje são duas competições Estadual Estadual E o nacional E o nacional E esse esporte Para o gramado Prejudica o gramado Alguma coisa? Não Normal Normal O que que é que vocês usam? No pé? Chuteira? Chuteira Chuteira Não é para dar na canela Dos outros Não Não dá tempo De dar na canela Uma trava no duro Para ser Uma coisa boa O futebol americano Para A bola também É uma bola oval Tem um nome específico Da bola? Bola 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 Porque Alguns nomes mudam O capacete Que você falou Mas enfim Para as pessoas Que não entendem Ainda as regras Do futebol americano Você falou aí No número de 50 Um pouco mais de 50 atletas O futebol americano Existe o time Que ataca Quando vai defender É um time só para defender Existe o jogador Que ele Ele treina E é especificamente Para chutar Um lançador Como é que é? Na verdade Quando um time ataca Existe a linha O time de ataque Que são 11 atletas Que vão se confrontar Com 11 da defesa Então Esses 11 do ataque Ele terá direito A 4 tentativas De se alcançar A última linha Para que possa Se acontecer O terminal Excelente Então quando ele Não consegue Evoluir 10 jardas Ok? Aí Ele se retira De campo E a vez Então passa As 4 oportunidades Passa para o outro time Ou seja Sai a defesa Sai o ataque de um E tinha uma defesa Agora entra o ataque E sai outra defesa Então são 4 downs Exatamente E essa característica Jogador de defesa Jogador de ataque Como é que funciona isso Para vocês lá Aí são Dentro da defesa Nós temos várias Posições Compreende? Nós temos várias Posições Onde Por exemplo O quarteiro É um homem Que recebe a bola O perfil Que eu disse É o mais forte É o mais Acho que O que o Luiz Está querendo dizer No futebol Por exemplo Camisa 10 É aquele talentoso É justamente É Obrigado Não precisa ser grande O zagueiro Tem que ser maior Mais forte Centroavante Alto Como é que é Na verdade Essa defesa Geralmente são homens maiores Porque são homens maiores São homens Com a estatura física maior Fortes Para segurar O ímpeto O ataque adversário E esse futebol americano É interessante Porque ele é bem democrático Ele tanto Ele tem um espaço Para o homem grande Jogar Como tem espaço Para o menor O menor Mais veloz Corredor Então o grande Pega o grande O pequeno Pega o grande Vamos pegar o pequeno Vamos falar assim São quantos árbitros? Sete Sete? É Então o do Field goal Os árbitros laterais Existem É bem interessante Existem muitos Atos aqui Em Minas Ou Há alguma dificuldade Para Se tiver Três, quatro jogos No mesmo dia Eu não sei Eu não saberia Te dar essa informação Também com precisão O que eu posso dizer É que nós temos Temos bons árbitros De qualidade Você não sabe quantos Nós temos assim Bons árbitros E saem de onde? Quem é que escala? A federação? A federação A federação A federação que escala Onde vai ser o jogo? Onde funciona a federação aqui? Aqui em Belo Horizonte Tem a federação? Tem Eu não tenho o endereço Dessa federação Eu não tenho essa informação Normalmente as federações De esportes especializados Foi ali no Legar Maciel Onde o nosso Marcolino Companheiro É o presidente Da federação dos clubes Ou no Mineirinho Que tem também Diversas federações Especializadas Que Eu não sei onde é Mas Vendo Mineirinho Tem diversas federações Eu quero saber Eu quero saber Caciano Como é que foi O Atlético em João Pessoa A torcida do Atlético Porque lá tem Torcida organizada Do Atlético Como tem No Brasil inteiro É Como tem no Brasil inteiro E Eu quero saber O comportamento E como foi A chegada de vocês aqui Até a recepção Do próprio Atlético E do patrocinador Master Também que é O patrocinador Do futebol americano Como é que vocês Foram acolhidos E se Esse tipo de Ação Do Atlético Da SADA Do torcedor Está empurrando vocês Para frente Está entusiasmando A fazer com que O futebol americano Do Atlético Realmente dê certo E Eu tenho certeza Que vocês não torcem Só para que Dê certo O futebol americano Do Atlético Vocês querem todos Porque senão Não tem adversário Com certeza Senão não tem adversário Então se vai responder Isso para nós Depois Basta Do telespectador Vamos lá Boa noite Eu gostaria De mandar Um abraço Para o Nosso amigo Cassiano E o Bira E que Estamos muito contentes Com essa Com essa vitória Do futebol americano Aqui E tivemos a presença Do Cassiano Aqui no bar Trouxe a medalha Todo o nosso Comemoramos demais E agora Estamos esperando O pôster Para a gente Pregar aqui no bar E a turma Mandou avisar Que está todo mundo Ligado no programa Um abraço Para todo mundo Pela voz Eu acho que é a Carla Irmã do Salomão É a Carla Eu acho que é ela Um beijo para ela Já está cobrando Um pôster Do time campeão O pôster E ó Ô Carla Vai receber Eu vou fazer o programa aí Fazer o programa aí Obrigado pela Pela sua participação Está vendo que A participação está grande Isso é importante Isso é bom Porque a gente já está vendo Eu não esperava Que o pessoal fosse participar Tanto do futebol americano Não está Aí já justifica Os 800% Que aumentou Quase 900% É O futebol americano No Brasil Então no primeiro momento Respondendo a sua pergunta Que o senhor Lá em João João Pessoa Nós somos acolhidos Pela Galo Jango Que é uma torcida É uma Eu não tenho palavras Para agradecer E para dizer O tamanho Da vibração Da alegria Do que é Ser galo Em João Pessoa Sabe Uma Talvez 200 ou 300 Torcedores do galo Que fizeram frente Digas de passagem A quase 10 mil pessoas Nos receberam De uma forma Sensacional Nos receberam De uma forma Calorosa Vibrante Como é a torcida do galo Em todo o país E do tocante Aos patrocinadores Nossa E isso nos motiva A cada dia A confiança A parceria Desses patrocinadores A parceria Do galo Que é fantástico É um parceiro Assim que também Dispensa qualquer comentário Sada Enfim Para nós Somos motiva A alcançar o objetivo Aliás Nós falamos Sobre isso Essa É uma das Frases É uma das Três palavras Que também é dita Nesse time Desde o início Da competição Foco Disciplina E esforço Foco Disciplina E esforço Estas são as Três palavras Que caracterizam Este time Campeão Que aqui está O futebol americano Tem um presidente Sim O presidente é o Wesley O diretor administrativo É o Ed Aragão São pessoas também Fantásticas São pessoas que Buscam O tempo todo O tempo todo Como eu te falei Existe Fora Extracampo Um outro time Trabalhando Trabalhando Intensamente Diga-se de passagem Para que as coisas Aconteçam Da melhor forma Você por exemplo Viu um jogador Muito bom No América Aí você vira Para o seu Presidente Para o diretor Eu quero aquele jogador Os atletas Como é que é Bom Ainda não Tem contrato Vocês tem contrato Com os seus atletas Sim Com certeza Contrato Com os atletas Tudo direitinho Tudo certinho Agora Não sou eu Que peço A contratação Dos atletas No caso Seria o coach De ataque Ou o coach De defesa Enfim O head coach Ele visualiza O atleta Ele vê Do Corinthians Ou do São Paulo Enfim Do Botafogo Enfim O Curitiba ainda tem O Curitiba O Curitiba É um time Muito forte Inclusive O ano passado A semifinal Quando nós ainda Éramos Sada Cruzeiro Foi uma semifinal Assim Extraordinária Viramos também Num Último minuto É um time Muito forte Os times do sul Do país A liga do sul É muito forte O T-Rex Que nós vencemos Aqui também De virada Da semifinal Desse ano Foi um jogo Espetacular Que é realmente Um time forte Um time dedicado Um time de Extrema disciplina Treina muito Então como eu estava Falando naquela hora Mais cedo Nós na segunda-feira De 10h A 0h Otero Vamos estudar As jogadas Terça-feira Campo Quarta Campo Quinta Descanso Na semana de jogo Sábado Também Adicionamos mais um sábado Que é no CT do Galo Foco total no objetivo 100% de aproveitamento No objetivo O campeonato brasileiro De futebol americano Vocês enfrentam Todos contra todos Existe chaveamento Como é que é Não, na verdade O que acontece Na verdade O que acontece Se divide o país Em regiões Sul Norte Sul Leste Oeste Enfim Os times Sudeste Que é Galo 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 América Os times Do sul Não, do sul Não Do sudeste Que eu estou falando A região sudeste Botafogo Botafogo Como se chama São Paulo Corinthians Tritões De juiz de fora De juiz de fora Que é outro time Muito forte Juiz de fora Sim Juiz de fora Não é Espírito Santo É outro time Muito forte Muito forte Enfim Se divide Se a gente divide Por regiões O Galo Foi campeão Na Copa Sudeste Venceu Todos esses times Ótimo O Rex Venceu Todos os times Lá do sul O Crocodiles Esse time de Curitiba Que é um time forte E veio jogar conosco Agora O Espectos Venceu Campeão do Nordeste Venceu Todos os times Do Nordeste Então Nós disputamos A semifinal Com o Rex E o Espectos Disputou A semifinal Com um time de Brasília Que é o Tubarões Do Serra Campeão Aí do Centro-Oeste Muito bem Se definiu Quem iria pra final Sobou o Galo Espectos E o resultado final Aqui está Muito bem Galo, galo, galo Sempre galo Ó Eu quero mandar um abraço Pro Tio Orlando Aniversário É um podia O Orlando José Parabéns, parabéns Tio Orlando Já passou dos 80 Tive com ele hoje Não sabia Que era aniversário Tive Foi com ele hoje Tive Foi uma barra Ele tá fugindo De mim pra gravar O depoimento Tio Orlando Grande abraço Tio Orlando Pai do nosso querido Almir José É verdade Almir Roberto Almir Roberto Eu falei Mais um whatsapp Passarinho cantou Mais alguma vez Não Não né O Cassiano me diz uma coisa Quanto tempo Quanto tempo dura Uma partida Um jogo Na verdade são Quatro quartos Na verdade são Quatro quartos De 12 minutos Então São 12 minutos Parando É 12 minutos Para Vira Aí É o intervalo E aí Mais dois quartos E essa Responder Aquela primeira pergunta Que você me fez Como que foi Esse jogo lá Do espectro Esse final Nós começamos Do meio do quarto Fizemos Um field goal Um shoot Valendo Três pontos Fizemos Um touchdown Valendo seis E mais um field goal Valendo um ponto Dali em vinte jardas Excelente Fizemos dez pontos No primeiro quarto Seria dez a zero Sim Dez a zero Excelente Ótimo Segundo quarto Mantivemos a pressão O tempo todo A defesa jogando Espetacularmente O ataque Tudo funcionando Sensacional Viramos Fomos para o segundo tempo Vem o terceiro quarto Nós Como eu disse Que esse futebol americano É algo Muito intenso Nossa defesa Piscou Eles viraram Para treze Treze a dez Imagine isso Ah, faltando Quanto tempo Para acabar Faltava Terceiro quarto Terceiro quarto Zé também E nós Mantivemos a calma Como é Peculiar Destino Porque Tanto pela Qualidade técnica A qualidade Tática Mas a qualidade De liderança Desses homens Dentro do campo Sabiam Exatamente O que Que deveria Ter sido Feito O que 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 deveria Ser feito Pela calma Nós viramos Faltando Nós vencemos A partir De Faltando um minuto E dezessete Nós Viramos Já não Já não Tinha mais Como o time Do espectro Fazer Nada Foi tudo Muito bem Colocado De uma forma Tranquila Bota mais um passarinho Para nós Bota um WhatsApp Por favor Boa noite Eu gostaria De mandar Um abraço Para o nosso amigo Cassiano E o Bira E que estamos Muito contentes Com essa Vitória Do futebol Americano Aqui E tivemos A presença Do Cassiano Aqui no bar Trouxe a medalha Repetiu Essa foi repetida Se tiver outro Me avisa Peça aí Então repetida Isso é falta De concentração Tá precisando De um coach Mais uma vez Obrigado Ao pessoal Do barco Salomão Grande abraço Isso mereceu A reprise Mereceu Se tiver Me avisa Antes de terminar Então Põe na tela Vamos lá Boa noite A todos Amigos aí Do BH Esportes Meu nome é Eber Eu moro aqui No Alíquio de Nelo Eu gostaria de saber Do Cassiano Como que faz Para a gente Que no caso Eu sou torcedor Assido Do Atlético Mineiro E tem formação Também O MBA em coach Como que faz A gente enviar Para ter oportunidade Para trabalhar Nesse esporte Que está crescendo No futebol americano Felicidades Forte abraço A todos Ótima noite Excelente a pergunta É só você Se apresentar No dia da seletiva Lá em janeiro No dia 6 de fevereiro Lá no campo Do Pitangui Que eu estarei lá Terei o maior prazer De recebê-lo E assim A gente dá O andamento Dessa conversa É porque a captação Não é só do atleta Como você falou Além do atleta Existe o extra campo O trabalho É tão importante Quanto dentro de campo Então Esse campo Do Pitangui 2 Que você fala Onde fica? É ali dentro Atrás do Seas Ali naquela Severino Como se chama? Severino Balestero Aquele bar que tem Que deu o campo Do Pitangui tradicional Vai pra cá A gente A gente tá na reta final Faltando 4 minutinhos Passa rápido Muito rápido Você vai voltar Outras aqui O que você gostaria De colocar Para o torcedor do Atlético Principalmente E de um modo geral Para o torcedor Que gosta do futebol americano É aquele Curioso Que um dia Quem sabe Vai gostar do futebol americano O que você gostaria De acrescentar Bom Eu gostaria de Dizer que A grande Forcida do Galo Sabe Eu sempre falo Nós sempre falamos Isso dentro do time Galo 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 Sempre Galo Por que? Porque é uma torcida Maravilhosa Muito obrigado Por estar conosco A esses patrocinadores Que nunca nos abandonaram E a nossa resposta De todas as formas Dar uma resposta positiva Com resultado Porque nós somos Um time de resultado Nenhum de nós Quando eu falo Nenhum de nós Estou falando De time Patrocinadores Atletas Torcedores Nenhum de nós É mais inteligente Ou mais Do que todos nós juntos Procure A entender mais A buscar mais Informações Sobre as regras Desse futebol americano Que você vai perceber Que é um esporte Maravilhoso 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 Porque ele é muito intenso E aos outros times Eu gostaria de deixar O meu abraço Ao independente E outros Que esse esporte Muito obrigado Por vocês participarem Também com tanta intensidade Todos nós Somos grandes Um forte abraço A todos Os outros são adversários Dentro de campo Mas São parceiros Nessa luta Para a atração do esporte Exatamente Para o crescimento Crescimento Bira Para encerrar Rapidinho Agradecer o Cassiano E realmente O torcedor Se intere mais Sobre o futebol americano Que vale a pena É emocionante É muito bacana Presidente Parabéns A você E toda A equipe do GAR E te fazer um convite Aqui de público Aqui Com permissão Do nosso Afonso Para a gente marcar O ano que vem Porque estamos Na fase final O ano que vem Uma palestra Sua dos companheiros Lá Para a imprensa esportiva Através da nossa associação A gente reunia Algum lugar A gente arruma isso aí Para falar do futebol americano Retático Interessante Focos Que nós precisamos Nos qualificar Para acompanhar Isso está crescendo muito Exatamente Parabéns Mais alguma coisa Muito obrigado Carcião Foi muito bom te receber Aqui no BH Sports Você está na TV Candidés também De Dignópolis A gente vai iniciar Um novo ano Em 2019 E eu espero Que a gente possa Resistir mais vezes Aqui E conversar Com mais conhecimento Da nossa parte Com você E com outros Do futebol americano Está ótimo Eu que agradeço A presença Eu agradeço O convite Agradeço O Bira A todos vocês E vamos Partir Para um 2019 Com a mesma intensidade Com o mesmo Foco no objetivo Com a mesma Qualidade de trabalho É isso Ok Muito obrigado Muito obrigado A você Terexpectador A você Vander Júnia Dani Gil Edu Alberto E Camila Essa turma Da retaguarda Obrigado A você Terexpectador De Dignópolis Mais uma vez Na TV Candidés E a todos vocês Natal É Deus No coração Um grande abraço A todos Tchau gente Obrigado Terexpectador Terexpectador Um grande abraço Terexpectador Tempo Terexpectador E a todos vocês Terexpectador arsi Canteadas Tipo Tipo Off Tipo 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 Eles se escondem atrás das portas giratórias Nas filas E acham que você não tem saída Mas eles Porque o poder está nas nossas mãos Então vem É só dar um passo Vem